A aula agora, ela vai ser num formato mais informal, tá certo? Eu não tenho slides preparados para isso, então ele vai ser usando esse quadro aqui, né? E a ideia é mostrar para vocês um paralelo entre Java, que a gente veio estudando até agora, e JavaScript. Certo? Que é uma linguagem mais recente, vamos chamar assim, né? Mais recente não. Na verdade, ela foi lançada meio que em conjunto com Java, né? É uma linguagem que tem uma abordagem diferente, né? Tem várias coisas que eu podia falar da comparação entre as duas, mas especialmente eu quero dar foco em um aspecto, tá? E qual é o aspecto? Esse cara aqui tem tipagem forte, né? E esse cara aqui tem tipagem fraca. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês não é Ah, essa é melhor do que aquela. Na verdade, a gente vai descobrir um pouco isso, né? A gente tem vindo até aqui com Java, E eu quero mostrar para vocês que há outras possibilidades quando você fala de orientação ao objeto, né? E por que que isso, o que você ganha em alguns aspectos, o que você perde em outros aspectos, tá certo? Então, a minha intenção não é que vocês aprendam a programar em JavaScript agora, pelo menos, né? Porque é um caminho longo para você aprender a programar em JavaScript. A minha intenção aqui é mostrar só para vocês o suficiente para vocês entenderem a comparação que eu vou fazer do Java com o JavaScript. Algum de vocês já mexeu com o JavaScript alguma vez? Não? Ninguém mexeu com o JavaScript? Não. Tá. Ainda não. Ninguém. Tá bom. Então, é bom que vai ser novidade, eu estou imaginando que vai ser novidade para todo mundo, né? Essa história do JavaScript, tá certo? Bom, então deixa eu falar um pouco da história do JavaScript, né? O JavaScript, ele é uma linguagem Ele foi criado na época que foi criado o navegador Netscape Então, naquela época, o Netscape, que foi um dos primeiros navegadores da internet Foi o navegador que realmente fez a web acontecer, né? Não foram eles que inventaram a HTML nem nada Porque isso foi o Tim Bernersley que criou Mas foram eles que fizeram as coisas acontecerem Então, o JavaScript, ele está na raiz dessa tendência, né? De... Da web, etc. E ele foi criado, na verdade, originalmente Para ser uma linguagem, como o nome já fala, de script, certo? No sentido de que você... Ele não foi projetado originalmente, assim Pelo menos eu acho que a estrutura dele não era para criar grandes sistemas Como a gente cria hoje, né? O que a gente faz hoje com o JavaScript É uma espécie de adaptação do propósito inicial da linguagem, tá? Mas tem algumas características do JavaScript Que são interessantes para você comparar com o Java O nome JavaScript, ele surgiu Como uma espécie de marketing, na verdade Para reforçar o Java Que na época também estava sendo lançado, né? E apesar de que as linguagens, elas são Na minha opinião, completamente diferentes Elas só guardam uma coisa em comum, né? Elas importaram do C Uma parte da sintaxe Então eles têm uma sintaxe For, estruturas de condição, etc Importadas da linguagem C Mas fora isso Elas são duas linguagens diferentes, assim Elas atuam de forma diferente Tem características diferentes, né? Então, uma das coisas interessantes Então eu vou mostrar agora Um pouco Eu vou ficar comutando de tela, tá? Vai ter hora que eu vou compartilhar daqui Vai ter hora que eu vou compartilhar da máquina que eu estou aqui agora Tá certo? Na máquina que eu estou aqui agora Então deixa eu compartilhar minha tela agora Da máquina que eu estou Então, eu acho que vocês estão vendo Vocês estão vendo a minha tela aí agora, né? E aí Eu tenho aqui um projeto Que fica no diretório Web2Learn, tá? Se vocês entrarem nesse projeto Web2Learn Ele segue o mesmo caminho Do GitHub, só que ao invés de ser Java2Learn Ele é o Web2Learn, tá? Ele não é tão estruturado E tão organizado quanto o Java2Learn Mas ele tem também seus E aqui vocês vão ver o diretório JavaScript Certo? Onde tem algumas coisas interessantes Aqui no Learning, por exemplo Eu tenho algumas coisas que eu vou explicando E mostrando da linguagem JavaScript Na verdade, eu não vou seguir essa estrutura especificamente Porque a minha intenção aqui É mostrar coisas mais simples Até do que o que estão aqui Então, eu vou partir só Dessa estrutura central aqui Para vocês entenderem como é que eu faço Para rodar um programa Aí a partir dela eu vou mostrar alguns detalhes Tá certo? Bom Então, essa é uma página HTML Como vocês estão vendo Tá? Ok? E dentro dessa página HTML Eu não sei se vocês sabem Mas você pode incluir uma tag Que você chama de script Tá? E nessa tag que você chama de script Né? Você pode incluir Um script em JavaScript Né? Então, aqui eu fiz um script muito simples Onde quando você clica Ele mostra esse alert aqui Ele vai mostrar esse clicou numa janelinha Tá certo? E aqui no HTML Eu estou dizendo o seguinte Dentro da página Eu vou aparecer um clique aqui E quando você clica nele Ele vai chamar essa função clicada Tá? Bom Então, vamos fazer isso rodar Certo? Eu vou pegar esse script Então, eu vou colocar esse script Tá certo? E tá aqui no JavaScript Learning Né? Esse evento aqui E eu vou colocar aqui No meu navegador Ele vai mostrar o clique aqui Tá vendo? E se eu clicar Ele vai mostrar essa janela Tá? Todo mundo entendeu isso aí? Tá claro pra todo mundo? Sim Tá Tá Esse é um basicão Só pra gente entender O cenário Onde a gente vai construir As nossas coisas Certo? É Aí agora Eu vou criar aqui Um diretório Né? New folder Tá Deixa eu criar aqui Learning Depois eu organizo direito Deixa eu criar Basics Aqui vai E aí Eu vou Aqui em basics Criar um novo arquivo vazio E vou copiar essa estrutura Aqui pra lá Tá Na verdade É Eu vou criar isso Eu vou Copiar isso Deixa eu Na verdade Deixa eu copiar Um negócio Um pouco mais sofisticado Esse aqui é um pouco mais sofisticado Do que aquele Porque ele vai mostrar O lugar onde eu clico Um estilo diferente Tá? Com a cor azul E com um pointer Quer dizer Ele vira uma mãozinha Então se a gente pegar Esse segundo exemplo Que eu vou copiar pra lá agora Ele mostra como se fosse um link Aqui Tá vendo? Aí eu clico Ele me mostra aqui Tá Beleza Então esse aqui é o que eu vou Eu vou tomar como ponto de partida Pra gente começar a estudar O Java O JavaScript Tá certo? Então É Eu vou mostrar aqui Pelo menos primeiro O conceito do JSON Tá Vamos ver um pouquinho Sobre o JSON Então O que que eu quero mostrar aqui É O JavaScript A primeira coisa que vocês veem Diferente O que que vocês veem nesse código Que é diferente do Java Que vocês estão acostumados Primeira coisa Queria que vocês me dissessem O que que vocês veem aqui Vocês conseguem identificar alguma coisa aí Que é diferente do Java Que vocês estão acostumados Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte Pra vocês me dizerem isso Eu vou criar um arquivo separado Talvez a declaração de Declaração de De método Mas Eu acho que não há muita diferença A declaração de método Ó Deixa eu fazer o seguinte Primeiro eu vou renomear esse cara Eu vou chamar de JSON01 Eu vou A segunda coisa que eu vou fazer É que eu criei um segundo arquivo E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse código Que tá aqui Tá E vou Trazer pra cá Tá Então Esse é o código Que eu vou mexer aqui Tá Trazer pra cá E aí Eu vou usar aqui Eu vou chamar de JSON01.js Bom Então eu coloquei no arquivo Separado o JavaScript E aí aqui no script Eu posso chegar aqui nessa página E dizer assim Olha Esse aqui tem um source Que é o JSON01.js Certo? Pronto Aí fica mais fácil Porque Ao invés Eu não fico misturando JavaScript Com HTML Que isso pode ficar meio confuso Né? Então Aqui você tem só o HTML Ele faz referência A um arquivo JSON E aqui tá o JSON Tá Então agora se a gente pegar Esse código Que a gente criou aqui Deixa eu pegar ele Colocar lá pra rodar Vocês vão ver Que ele funciona normal Ele importou o JavaScript Certo? Bom Então isso aqui é puro JavaScript Certo? Aí a minha pergunta É o que vocês percebem De diferente De por exemplo Um código bem básico De Java O que vocês percebem Que mudou isso? Qual é a pergunta? Você não precisa de uma classe Então essa é a primeira coisa Você não precisa de uma classe Você pode em um JavaScript Usar só funções livremente Por exemplo Certo? Apesar de que Hoje em dia Eu não recomendo mais Que você faça isso A não ser em casos excepcionais Porque quando você vai fazer Um código que cresce Essas funções soltas Elas podem virar um problema Tá certo? Mas ele tem isso A função Pra ele É uma coisa independente Que você pode inclusive Tratar de uma forma independente A função pode ser tratada Como se fosse um objeto Para o JavaScript Tá? Mas o que eu quero Chamar a atenção Do JavaScript É o seguinte Eu vou começar Com uma brincadeira Em que eu vou Criar Uma variável Tá certo? E mostrar o valor Dessa variável Tá? Então Ao invés desse clicou aqui Tá? Eu vou fazer assim Olha Let Let É uma Cláusula que se usa No JavaScript Pra você dizer Que você está declarando Uma variável Certo? Antigamente Quer dizer Antigamente Até hoje Você não precisa Necessariamente Declarar a variável Tá? Mas É Isso não é mais Recomendado No JavaScript Moderno Que você não Declare Ela Tá? E se você não Declarar Pelo menos Até a última versão Que eu vi O JavaScript Vai criar Uma variável Global É um negócio Bem complicado Assim Que gera Vários problemas Na hora que você Usa grandes sistemas Existiu Var Né? No JavaScript Que agora está sendo Substituído por esse Let Tá? Que é mais recomendável Porque é uma versão Mais moderna Eu não vou entrar Nos detalhes agora Da diferença Então eu vou dizer Assim Let Is É igual Assim Certo? É Console.log Ah Ao invés de console.log Deixa eu botar Let Vai A let É aquela janelinha Que aparece Certo? Shift Tudo bem? Bom O que esse código Vai fazer? Ele vai Me mostrar Uma janela Tá? E que quando eu Clico Ele me mostra O 5 Né? Que primeira Diferença Você Que segunda Diferença Você Observa Em relação Ao Java Vocês conseguem Me dizer Que segunda Diferença Eu observo Aí? É tipagem Ou esse let É alguma restrição? Não, não é Você não diz Para o tipo Né? O javascript Ele diz Beleza Você tem um x E ok Você pode usar o x Para o que você quiser Tá certo? Você pode botar um inteiro Você pode E ele Vai o tempo todo Fazer isso Ele vai deixar você Fazer o que você quiser Com esse x Então Vamos ver um exemplo Mais sofisticado Ainda Desse x Tá? É E eu agora Vou fazer assim X É igual A dino Mas eu posso Fazer isso? Você não estava O x não era Um inteiro? Por exemplo Vocês acham Que eu posso fazer isso No javascript? Pegar a mesma variável O x Que antes Estava com o 5 E agora Atribui dino A ela O que vocês acham? A tipagem é fraca Né? Né? A tipagem é fraca Não Pode Fazer Ó Vou clicar aqui Apareceu o 5 E agora Apareceu o dino Tá vendo? Essa mensagem Do Do navegador Não é do javascript Tá? Do bloquear Isso aqui é porque O navegador não gosta Que você fique dando Muito alerte, né? Então O que que A gente aprende aqui? O que a gente aprende No javascript Que é muito interessante É que A variável x Ela vai receber É como se ela recebesse Um objeto qualquer Tá? E E E aí No javascript Você não Não faz essa Diferenciação Entre tipos básicos Né? Os tipos atômicos E os tipos Rapid Você não precisa fazer Nada disso Ele vai resolver Tudo nos bastidores Para você Certo? É E aí Ele vai tentar Lidar com essa Diferença Certo? A vantagem É que você Não precisa se preocupar Com muita coisa Assim Ele vai te dar Uma flexibilidade Gigantesca Tá? Qual é a desvantagem? De você ter Uma abordagem Assim Talvez Se você Ele não vai dar problema Em um Se você fazer alguma coisa Errada Então Talvez Você acaba Ficando perdido Alguma coisa E ter problema No futuro Então Uma das questões É que o JavaScript Ele não vai verificar Nada Para você Tá? Então Isso Pode dar Os problemas Acontecem Em tempo de execução Tá? Então Deixa eu Deixa eu duplicar Esse código E mostrar para vocês Um exemplo Deixa eu Abrir Aqui Eu duplico Aqui Fica mais fácil Para mim Deixa eu Deixa eu Chamar essa Eu vou criar uma cópia Aqui Eu vou chamar os dois De 02 Agora Tá? Na verdade Eu vou fazer o seguinte Para não ficar Criando nomes De HTML Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou renomear Esse Jason Aqui E vou Ah Não Não é esse Esse aqui Eu vou renomear Esse cara aqui Eu vou chamar De Jason Genera Tá? E eu vou Ah não Deixa eu Fazer assim Olha Para não criar Várias cópias Eu queria Simplificar Aqui O que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou criando Funções Aqui Tá? É Então Eu vou criando Funções Aqui Então Deixa eu chamar De exemplo 1 Essa função Aqui Certo? Vou chamar de exemplo Ou 0 Ou 0 Até Exemplo 0 1 Aí aqui Eu vou botar Exemplo 0 1 E aí eu vou criando Os exemplos Aqui para a gente Clicar Certo? Então Eu vou para o Exemplo 2 Agora Ok? Então No exemplo 0 2 Que eu vou fazer Agora Eu vou fazer Assim Function Exemplo 0 2 Para a gente Entender O que a gente Vai fazer Aqui Agora Nesse Exemplo 0 2 Eu vou criar Uma outra Função Aqui embaixo Certo? Aí vocês vão Entender Como o Javascript E essa função Vai se chamar Soma E soma Vai receber X e Y Tá? É E aí É Eu Vou Fazer o seguinte Com vocês Aqui Tá? O soma Vai fazer Assim Return X Mais Y Note como O Javascript Funciona Ele é bem Interessante Você não diz De que tipo é X Você não diz De que tipo é Y Ele vai saber Isso na hora Que ele receber Aqui E aí Dependendo Do que ele receber Ele vai decidir O que vai fazer Aqui Certo? Então Eu vou Bom O alert É uma forma Muito ruim É Porque ele fica Mostrando Ele vai ficar Reclamando Né? Ele vai ficar Dando alert Então Eu vou mudar A forma De fazer Isso No fundo É Deixa eu ver Como é que eu poderia Fazer isso De uma forma Mais simplona Eu tinha um jeito De fazer Isso aqui Mas eu não sei Se eu acho Isso aqui É Acho que eu não vou Encontrar isso De uma forma Fácil Deixa eu fazer o seguinte Eu vou fazer Uma função Aqui Que é uma função Que eu não vou Explicar para vocês Os detalhes Basicamente Eu vou criar Uma área Aqui no navegador Tá? Que é Um div Que é uma área Tá certo? ID Resultados Tá? E nessa Área Eu vou colocar Os resultados Tá? Para não ficar Dando alert Porque senão O alert Ele é muito ruim Porque você fica Toda hora Dando alert Então eu vou escrever Aqui resultados Vou criar essa área Por enquanto Vocês não vão entender Os detalhes De como isso vai funcionar Mas funciona Tá? E eu vou criar Aqui uma função Tá? É Chamada Mostra Resultados Tá? Então Aqui eu vou dizer Que É Results É igual A document Query Selector Isso aqui Na verdade Eu vou explicar Eu não Eu não quero Eu não tenho intenção Que vocês entendam O detalhe disso Mas eu tô capturando Aquela área Da tela Tá certo? Então E aí aqui Eu vou dizer Que Result É igual Result É mais Não Result.inner Eu não sei Se nesse caso Eu posso usar O mais Igual Mais Resultado Ou Resultado Eu acho Melhor Resultado E aí Deixa eu jogar Esse cara Aqui embaixo Mais O BR Pronto Assim fica melhor Isso aqui Ao invés de dar alert Porque eu já Eu vou botar Mostra Resultados X Certo? Aqui vai ser Mostra Resultados X Então vamos ver se funciona Ele vai mostrar o 5 E depois vai mostrar o Dino Certo? Então vamos ver se vai funcionar isso aqui Vou rodar aqui Opa Ah, é que eu mudei o nome, né? Agora virou JSON genérico Eu vou clicar aqui Opa Não Cadê? Ué O que eu fiz de diferente? Eu não tinha criado aqui? Será que eu não salvei? Fiz alguma coisa errada aqui, hein? Eu tinha alterado a página toda, não tinha? Será que eu não salvei? Ou será que eu mexi na página errada? Ah, eu mexi na página errada Caramba Pera aí que eu mexi no cara errado Na verdade isso Tinha que estar no JSON HTML aqui Será que esse cara aqui volta? Para o que estava? Ele não volta, né? Aqui vai ser clicou Vou clicar, né? Bom Aqui vai ser Clica aqui Clica aqui Clica aqui Clica aqui Vou deixar no cara errada Bom Tá aqui, né? Eu não sei se vocês estão entendendo muito bem o que eu estou fazendo Mas agora tem um resultado aqui, tá vendo? Então se você clicar aqui Então se você clicar aqui, agora Você tem uma seção de resultados Isso aqui Ao invés de diga Eu vou botar P Que vai virar um parágrafo P Que aí fica cada um em uma linha Isso aqui é HTML Vamos ver se funciona melhor Vamos ver se funciona melhor Pronto Eu só não sei porque que ele não está Deixa eu ver se deu algum erro aqui Exemplo 1 Exemplo 1 Exemplo 1 Ah Ah Ah, é exemplo 01 aqui Desculpa 01 E aqui é 02 Tá Deixa eu ler aqui Pingo Ah Aí aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo Tá Né Aparece o resultado, tá vendo? Então se eu clicar em exemplo 01 Vai aparecer o 5 Vai aparecer o Dino Tá Vocês estão aí ainda? Ou desistiram? Tá vendo aí, né? Estou aqui sim, professor Estou conseguindo acompanhar? Eu fiz Eu fiz um pequeno Um pequeno arrudeio Porque essa parte dessa função mostra resultados Eu não espero que vocês entendam Tá certo? Eu criei isso só para facilitar O Processo Tá Eu quero que vocês entendam agora o que eu vou fazer aqui Tá Então vocês estão vendo que tem uma função de soma Tudo bem? E aí Eu vou fazer o seguinte, ó Mostra Resultados Soma Certo? 5 7 Mostra Resultados Soma Dino 7 Mostra Resultados Soma 5 7 Mostra Resultados Soma 5 Como Saída Nesses 3 casos Alguém? Alguém? Eu acho que o primeiro ele vai somar certinho e os outros dois ele vai tentar concatenar eu suponho Você acha? Alguém? Todos concordam com ele? Eu concordo também Vamos ver? Talvez o segundo ele também some O segundo ou o terceiro? Terceiro, terceiro, vou errar Não Não Ele concatenou Certo? Tudo bem? Certo Tá, então agora eu vou perguntar pra vocês o seguinte Vocês estão vendo que o javascript por não ter tipagem ele é naturalmente polimórfico né? Ele é polimórfico por natureza só que você não precisa ter todo aquele malabarismo do polimorfismo ele vai ser polimórfico porque tudo é dinâmico nele, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar dobro, certo? E no dobro eu vou receber o x e vou multiplicar por 2, tá? Ok? Então, agora eu vou fazer, mostra resultados, dobro de 5, mostra resultados, dobro de 7, mostra resultados, dobro de 1 E aí, o que vocês tem a me dizer? O primeiro vai dar 10, certo? Sim, e as strings, eu acho que ele vai duplicar É, acho que ele vai ir contatenando como se fosse humano tantas vezes Vamos ver? Então, vamos lá O que que ele fez aqui? 10 é o esperado, tudo bem? 14 Aí vocês dizem, como 14? Isso aquilo era uma string, né? Então, isso é uma coisa que é poderosa no javascript, mas ao mesmo tempo gera muito erro Certo? Que é o seguinte, o que o javascript vai tentar fazer é a melhor interpretação do que você pretende Certo? Então, o que que é a melhor interpretação? Aqui, ele tá vendo que isso pode ser um número, né? E por que que ele não somou e não deu 12 aqui, né? Por que que ele concatenou, tá? É, eu suponho, porque assim, essas coisas são imprevisíveis no javascript Por exemplo, se eu inverter aqui e botar o 7 como string Peraí, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer os dois cenários Eu não sei se ele vai se comportar do mesmo jeito Por exemplo, eu vou botar o 5 como número e o 7 como string Eu gosto de ficar fazendo essas brincadeiras no javascript Ah não, ele concatenou, ok Tem umas coisas que você vai descobrindo Tem um vídeo muito engraçado sobre isso, mostrando Eu achei que talvez a ordem afetasse Mas aqui é o seguinte, ele, ele, isso é uma string É um número, mas ele se pergunta Eu consigo resolver tudo como string? Porque número sempre pode virar string, concorda? Aí ele diz, ah, eu consigo resolver como string Então ele transforma tudo em string e concatena, certo? Aqui o cenário é diferente O x, na primeira vez era um número, ok E na segunda vez era uma string Ele fala, eu consigo resolver isso como string? Não, eu não consigo resolver isso como string, certo? Então, ele vai converter o 7 para número Porque como número ele consegue resolver, certo? E no caso do dino No dino ele não consegue resolver de jeito nenhum Estou certo? Como ele não consegue resolver de jeito nenhum Esse num aqui é not a number É como se fosse um erro, tá? Deu errado, tá? Note que uma das coisas no javascript É que diferente do java Ele não vai te avisar nada No que a gente chamaria de compilação Tá certo? Ele não vai fazer isso Por que não? Porque ele não tem como saber o que vai acontecer Certo? Porque... Note que esse dobro Ele tá recebendo um x que ele não sabe o que é Tá? Então, ele não tem como dar um erro aqui Se ele não sabe o que ele vai receber Certo? É... Isso tem prós e contras, né? Por um lado, você tem pouca verificação nesse sentido É... E... Os sistemas pra você criar código em javascript Eles te ajudam muito pouco, geralmente, tá? Por que que eles te ajudam pouco? Porque, na verdade, assim Como qualquer variável pode ter qualquer coisa, né? No java, por exemplo Você bota lá, variável, ponto Ele já te mostra os métodos Por quê? Porque aquela variável, ela já tá associada a uma classe Então, ele consegue te mostrar os métodos, né? No javascript, você nunca sabe Como você nunca sabe O ambiente de desenvolvimento, ele não pode te ajudar muito, né? Porque ele não sabe que que variável é aquela O que que pode ser aquela variável, certo? Então, a ajuda dele é limitada Por outro lado O javascript e o python Eles conseguem contornar de forma muito elegante Problemas que, pra o java, são muito complexos Tá certo? Então, uma das questões que o javascript contorna de forma muito elegante É que, quando você vai trabalhar com um objeto nele, tá? Essa liberdade que ele te dá Ele permite que você crie objetos Sem nem mesmo dizer a que classe eles pertencem, tá certo? Então, eu posso, em javascript, fazer o seguinte Que isso que deu origem ao que a gente chama de json, tá certo? Eu posso criar uma variável x, certo? E dizer que essa variável x eu abro uma chave, certo? E nessa chave, eu posso colocar atributos e valores Certo? Então, nome Por exemplo, dois pontos Asdrubal Certo? Vígula Idade 25 Altura 1 metro E 80 Notem que, como ele não tem verificação de tipo nem nada Você consegue rapidamente desenvolver um negócio, entendeu? Então, eu não instalo, eu já não tenho um objeto Já tenho os tipos, já tá tudo lá E eu consigo chamar uma função, né? Ou usar alguma coisa que usa esse objeto, tá certo? Por exemplo, eu quero passar como parâmetro pra uma função Que vai mostrar o objeto, tá? Por exemplo, o mostra-resultados Eu quero que ela mostre o objeto pra mim Eu consigo fazer isso? Consigo, eu chamo mostra-resultados Certo? E passo o x como parâmetro, tá? O que que vai acontecer aqui? Vamos ver o que que vai acontecer Primeiro eu vou colocar aqui pra eu chamar esse mostra-resultados, tá? Ou essa é a terceira função Então, eu vou chamar o exemplo 3 aqui Certo? Exemplo 3 Tá Então, eu vou rodar aqui o código Exemplo 3 Bom, ele Na hora de mostrar, né? Ele não soube me dizer Como ele não sabia o que que era, né? Ele simplesmente chegou aqui e me falou assim Ah, isso aqui é um objeto Eu não sei como mostrar isso, né? Bom, de fato, né? Eu também forcei a amizade, né? Eu peguei um objeto inteiro Passei pro mostra-resultados E mandei ele mostrar E aí ele foi lá e plot aquele objeto, tá certo? É claro que se eu quiser O que eu tô mostrando aqui é que eu Eu posso criar uma função esse objeto Certo? Por exemplo, vamos Vamos criar uma função aqui Chamada Mostra detalhado Certo? Essa função recebe esse x Que eu não sei de que tipo é Tá certo? Então ele recebeu o objeto x Certo? E aí eu posso chegar e fazer assim For Eu tô indo bem rápido, tá gente? Eu vou pedir desculpa no método For let Eu vou chamar um a Que seriam os atributos Em x Então ele vai percorrer os atributos de x Tá? E aí eu boto mostra-resultados Certo? Aí eu vou pegar o a Vai me dizer o nome do atributo Tá certo? Então a Mais dois pontos E a Desculpa, x Na posição a Vai me dizer o valor do atributo Tá? E vai mostrar o valor do atributo Então aqui ao invés de dar mostra-resultados Eu vou chamar o mostra-detalhado Certo? Então quando eu Rondar aqui Ele vai mostrar Então note o poder desse negócio Isso aqui é absolutamente polimórfico Por quê? Porque esse cara aqui Ele não tem a menor ideia de quem é x E ele vai fazer isso pra qualquer objeto que você passar Ah André, o que você tá me dizendo É que se eu passar pra esse cara Num exemplo 4 Um outro objeto completamente diferente Do primeiro Ele vai funcionar? Vai! Vai funcionar igualzinho Vou chegar aqui e vou falar assim Led Y É igual Aí eu faço outra estrutura Tá certo? É... Produto Certo? Globador Certo? Preço 530 reais 39 Deixa 539 reais Tá... Então essa estrutura de objeto é diferente da primeira Vai funcionar? Vai funcionar Tá... Na hora que eu botar mostra-detalhado Vocês vão ver... Vou acrescentar aqui o negócio que vocês verem em objeto 4 Vocês vão ver que ele vai se adaptar ao segundo objeto Então... É... Obviamente Esse modelo Né... O que você percebe claramente É que ele te dá uma produtividade muito maior na hora de fazer o código Ó... Tá vendo o que ele pegou? Uma nova estrutura A produtividade que ele te dá na hora de fazer o código É bem maior do que, por exemplo, uma linguagem fortemente tipada como Java Tá certo? É claro que... É... Só do jeito que eu tô mostrando Só usando essas estruturas aqui Quando o sistema começar a ficar grande Você vai começar a ter um monte de encrenca Certo? Que o Java Por ser mais... Rigoroso Não te daria Certo? É... Então... O que as pessoas que usam essas linguagens defendem Certo? É que se você for desenvolver um sistema grande Você tem que fazer teste automático Tá... Eu cheguei a mencionar um pouco isso em sala de aula Eu não entrei em detalhes Né... E não é parte da disciplina Então não posso... Não vai fazer parte de mostrar pra vocês o teste automático Mas... A ideia do teste automático É que você vai automatizar a forma como você testa as coisas Né... Então você vai ter um sistema que vai rodar e vai testar Então... O teste automático Ele é importante também pra outras... Pra linguagens fortemente tipadas Como o Java Né... Então o que algumas pessoas defendem é... Bom... Já que eu vou ter que fazer o teste automático Ele é importante Então eu vou ter mais produtividade em uma linguagem mais... É... É... Flexível... Né... E... Porta de página E ao mesmo tempo o teste automático vai me ajudar... A... A verificar as coisas Tá certo? É... Então... Isso... É... 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 Uma coisa que inclusive... Uma coisa que é interessante é o seguinte... Por exemplo... É... A... Eu posso posteriormente modificar esse objeto Tá? Então eu acho que aqui eu fiz isso... Isso... Né... Por exemplo... Eu chego aqui e falo assim... Y... Ponto... É... Peso... É... Igual... A 32... Certo? Ó... Eu acrescentei um atributo aqui... Certo? Se eu der uma mostra detalhada de novo... Depois... Ele vai mostrar agora esse mesmo objeto... Com... O... Peso... 32... Então vamos rodar aqui... Note que ele mostra... Com a primeira versão sem o peso... Uma segunda versão com o peso... Então... Então... Isso é realmente... Né... Deixa eu botar aqui um... Um separador, né... Pra você ver... Isso é realmente... Uma coisa interessante, né... Porque... Quando você rola... Você vê que... Ai... Droga... Peraí... Eu fiz uma bobagem aqui... Ele mostrou cada um separado... Ah... Aqui eu botei o mostra detalhado... Não é o mostra detalhado que eu quero... É o mostra... Resultados... Então você vê que ele gera essa... Essa separação aqui... Tá vendo? Né... Dos dois... Das duas realidades... Então você consegue a partir daí... Né... Ter esse cara... Ter esse cara... Você vai... Montando... Você consegue... Montando e modificando... O objeto... On the fly... Né... Isso também permite... Que você... Faça coisas do tipo... Vamos criar aqui... O exemplo 5... Ah... Eu quero criar um vetor... Certo? Maravilha... Então... É... Vamos chamar de V... E V... Eu posso botar... Números... String... Float... Float... Eu posso colocar tudo no mesmo vetor... E pro JavaScript... Tanto faz... Assim... Ele não liga pra isso... É... E... Uma outra coisa que é muito interessante no JavaScript... Né... É que você pode... É... Usar... O... Objetos e vetores tem coisas muito semelhantes... Entre si... Por exemplo... Essa rotina que eu fiz... O que eu fiz? Eu fiz... O a... Iterar... Pelo x... Que é o que eu recebi como parâmetro... Tá? Quando isso é um objeto... O a... Vai passar por cada um dos atributos... E aí... Quando eu escrevo x a... Eu tô pegando o valor do atributo... Note que a notação aqui é muito parecida com o vetor... Tá vendo? Tá... E se eu entregar pra ele um vetor... Ao invés de entregar pra ele um objeto... Por exemplo... Eu chamar lá... Mostra... Detalhado... E entregar pra ele o v... Que é um vetor... Não é mais um objeto... Ele também vai aceitar... E esse a... Agora vai iterar pelo índice do vetor... Zero... Um... Dois... Três... E o x... Ele vai... Ele vai... Mostrar o valor que tem naquela posição do vetor... Então vamos criar aqui um slot... Pra o 5... Pra gente ver funcionando... Então... Então note que agora sendo vetor ele mostrou os resultados de um vetor... Tá certo? Tá certo? Então isso faz com que ele seja altamente... É... Você vê como é rápido fazer as coisas... Se você fizer um paralelo disso com o Java... Você teria muito mais trabalho... Principalmente se você quisesse... Trabalhar com vetores... Por exemplo... Mistos... Como esse aqui... E aí... No Java... Você... Às vezes é obrigado a apelar pra coisa como generics... Né? Como é que o... Como é que o JavaScript lida com polimorfismo? Tá? Pra ele é tudo muito natural... Certo? Tudo... É absolutamente... Então... Polimórfico... Então deixa eu fazer assim agora... Deixa eu copiar esses dois caras aqui... É... Eu vou copiar uma outra bateria de exemplos... Tá? Só pra mostrar pra vocês... Agora sim... Eu vou botar aqui... Ao invés de JSON... Eu vou botar... Classe... Classe... 01... Vou chamar só de classe... E aqui também... Bom... Eu vou abrir esses dois caras aqui... E eu vou... Aqui tem muito exemplo... Eu vou tirar esses exemplos... Eu vou deixar só o primeiro por enquanto... Depois eu vou acrescentando... E aqui no classe agora... Eu vou mudar tudo... Tá? Eu vou deixar... Só essa função mostra... Resultados aqui... E... Talvez eu mostre detalhado... Não sei... Vou deixar eles aqui embaixo... Tá? A forma de fazer comentário no JavaScript... É a mesma... Do C e do Java... Tá? Então... Agora... Eu vou mostrar como se eu estivesse fazendo uma classe... Tá? Classe... C1... Por exemplo... Estou criando uma classe... Tá? Aí dentro da classe... Eu posso criar métodos... Tá certo? É... É... E aí eu posso criar um método... Chamado... Sei lá... É... É... Mostra... Mostra... Vou... Vou criar um método mostra... Né? E... Dentro desse método... Note que eu não defino tipo de retorno... Porque ele não precisa definir tipo JavaScript... E... Parâmetro também... Se eu tiver eu ponho... Se eu não tiver eu não ponho... E... Eu não defino tipo... Do mesmo jeito que eu faço na função... Certo? Então... Aqui eu vou botar assim... Mostra... Resultados... É... E aí... Aqui eu vou botar... Classe... Não... Deixa eu dar nomes... Vai... Deixa eu chamar essa classe de... Dino... Aí na classe Dino... Eu vou botar assim... O... O... Dinossauro... O... Olo... 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 Esse aqui é um... Um objeto com o método... Tá? Aí eu... Eu... Posso criar uma segunda classe... Certo? As... Drupal. Certo? E eu posso criar o mesmo nome... O nome... o mesmo nome do método mostra, certo? E aí eu dou mostra resultados, eu sou Asdrubal. Então, eu tenho duas classes, certo? Aí você diz assim, bom, essas duas classes, elas compartilham o mesmo método, tá? Muito bem. Se eu, em Java, se eu quisesse aproveitar do polimorfismo, o que eu tinha que fazer? Me digam aí, o que eu teria que fazer se eu quisesse fazer uma coisa assim, ó. Deixa eu fazer uma função aqui. Executo. Novamente, eu estou fazendo umas funções soltas por uma questão de ser mais rápido didaticamente, mas não é o recomendado, certo? Você fazer a função solta. Então, olha só. Como é que eu crio, porque assim, em Java, eu estou perguntando em Java, certo? Se eu quisesse criar uma variável que pudesse receber tanto... Não, eu vou fazer assim. Se eu quisesse fazer uma função aqui, certo? Function ativa mostra, certo? Ela vai receber um objeto x, certo? E eu vou fazer x.mostra. Tudo bem? Bom, então, vocês estão vendo que o JavaScript aqui, ele não sabe quem é x, concorda? E ele está chamando o método mostra de um cara que ele não sabe quem é, tá? Que ele não sabe nem mesmo se tem método mostra, para falar a verdade. A minha pergunta é, como eu faria isso em Java? Como é que eu conseguiria fazer uma coisa equivalente a essa em Java? Herança? Herança? Em que sentido? Quem é que está falando? Deixa eu ver. Cria uma classe terceira que vai ter como herdeiras a Strubal e o Dino e nessa classe terceira coloca o método mostra. Herança é uma forma. Ela pode ser, inclusive, uma classe abstrata se eu não quiser implementar nela, né? Herança é uma maneira. Que outra forma eu posso usar? Além de herança. Vocês sabem. Interface? Interface, exatamente. Então, eu posso usar tanto interface quanto herança, tá? em qualquer um dos casos, vocês vão concordar comigo que eu vou ter que, a priori, dar alguma estrutura para esse x aqui, certo? Eu não posso criar uma coisa absolutamente genérica, certo? No JavaScript não é assim. Então, no JavaScript, eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, eu tenho um x que primeiro é Dino. E eu vou dar o ativo a amostra e vou passar como parâmetro o x. Certo? Ele vai funcionar, né? Deixa eu chamar de A, vai. Então, eu passei com o parâmetro O. Depois, eu posso instanciar B com... Poderia ser o próprio A se eu quisesse também, tá? Asdruva. Certo? Ativo a amostra. Vocês estão vendo que em alguns aspectos ele tem um pouco da sintaxe que lembra o Java, né? O Neo. Tem umas coisas que lembram o Java, tá? Então, aí se diz assim, mas o ativo a amostra que ele vai funcionar tanto para o A quanto para o B passando o x aqui vai funcionar. Tá certo? Então, se você vier aqui der um reload Ah, não. Agora eu tenho que ler a outra página, né? Tenho que ler a página das classes. Então, nessa página aqui se eu clicar em exemplo 1 vocês vão ver que funcionou. Não, peraí. Ah, não. É porque a página também não include errado. Essa classe tem que dar include classe em ponto X. Exemplo 1. Deu em. Eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui o que eu fiz errado. Exemplos not defined. Eu não chamei de exemplo 1, não. Ah, tá. O nome que eu dei foi diferente. Eu chamei de executa, né? Eu vou chamar de exemplo 1, tá? Aqui embaixo tem um painelzinho que aparece os... E eu sou azul. Então, o que que vocês... O que que vocês veem aqui em termos de Javascript? É... O fato de ele não checar absolutamente nada, né? Dá uma imensa flexibilidade pra ele. Eu não preciso criar interface, eu não preciso criar classe abstrata, tá certo? Eu não preciso criar nada. Então, isso é uma coisa interessante, né? Qual é o efeito negativo? Quem é que pode me dizer o efeito negativo dessa flexibilidade que o Javascript tem? O que pode ser ruim aí? Vocês não acham que tem nada de ruim aí? Vocês acham que isso aqui é bom? Só? Código fica imprevisível, né? Código fica imprevisível? Dá margem pra muito mais ver, né? Dá margem pra eu. Vamos testar aqui o Javascript. Vamos criar uma classe... Certo? Doriana. E Doriana... Não tem o método mostra. Doriana tem o método... Sei lá... Feliz. Mostra resultados. Doriana está feliz. Certo? Muito bem. Então, o nome do método é diferente, é uma outra coisa. Muito bem. Aí... Eu vou chegar aqui... Tá? No exemplo 2. E vou fazer assim... Let... D é igual a... New... Doriana. Tá? Muito bem. Aí eu dou ativo, ó. Mostra... D. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa eu... Botar aqui no... No deck o 2. 2. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês entenderam o que eu fiz, não? Então, eu criei aqui... A Doriana... Ela não tem o método mostra. Vocês estão vendo? Ela tem o método feliz. Só que quando eu dou ativo a mostra, ele vai chamar o método mostra. Certo? E aí? E aí? Você acha que ele vai deduzir que em vez do mostra, ele chama o feliz, por exemplo? Acho que não, né? Não. Ele não vai fazer isso. Senão, o seu código ia ficar uma loucura, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro, basicamente. Só que ele não dá erro na hora que você compila. Bom, não existe esse momento de compilar em JavaScript, tá? A compilação é feita na hora que você manda executar. Ele faz uma... Na verdade, o JavaScript nem tem a ideia de compilação. Ela é interpretada. Certo? Só que tem uns softwares otimizadores que compilam um pedaço na hora da execução e reusam, se for necessário. Eu não vou entrar nesse detalhe. É o que se chama Just-in-Time Compiler. Às vezes faz mais otimidade. Então, eu vou chamar o exemplo 2. Vocês estão vendo que não apareceu nada. E nos navegadores, geralmente, se você apertar o F12, ele vai mostrar uma janelinha de console. E aí, na janelinha de console, tá? Ele vai me dizer assim, olha, x.mostra não é uma função. O que ele está querendo me dizer aqui é que não existe o método mostra para Doriano. Então, esse exemplo aconteceu na hora que você está executando o código, tá certo? Notem. Isso, se você não tiver por trás um sistema muito robusto de verificação de código, quando o sistema fica grande, isso é um inferno. Certo? Assim, a chance de explodir na tela do cliente, uma tela lá cheia de erro da sua parte de funcionar é muito grande. tá? Então, o JavaScript, a minha crítica é que o JavaScript durante muito tempo, ele foi um lugar de gente indisciplinada, certo? Assim, realmente, a linguagem, ela, esse tipo de postura do que você está vendo aí, ele dá espaço para muita gente indisciplinada. Quando você programa em equipe, isso é fatal, assim, porque as pessoas começam a fazer código mal feito, né? E isso é fatal. É por isso que a gente diz o seguinte, ele é muito rápido para você construir o código, tá? Ele prototipa rápido, ele é muito produtivo, né? Realmente, assim, depois de trabalhar muito tempo com o JavaScript, na hora que eu dou aula de Java, eu consigo ver com clareza o quanto você perde em produtividade porque o Java impõe barreiras de tipagem, de não sei o que, tal, tal. E o quanto o Java, ele vai ficando mais complicado por conta disso, né? Porque, na verdade, assim, nota que o JavaScript, ao permitir que você faça o texto desse jeito, ah, ele tira dessa história interface, ele tira dessa história classe abstrata, ele tira dessa história generics, não precisa de nada disso, certo? E olha que eu não estou demonstrando nem 1% do que ele faz, porque você consegue ir no JavaScript em tempo de execução e enfiar mais um método lá na classe. Classe tinha x método, você vai lá e enfia mais um e ele vai funcionar, tá? Então, é, realmente, assim, eu, pela minha experiência pessoal, quando eu comecei a mexer com o JavaScript para valer, eu realmente comecei a perceber os benefícios de produtividade que essa, de tirar essas, essas coisas lá de cima de mim. Por outro lado, eu comecei a perceber que se eu não tivesse uma disciplina de código testável, quer dizer, eu, na verdade, nem tenho, meu sistema ainda não tem isso e isso é um problema hoje no sistema que eu estou desenvolvendo um sistema grande. como eu não faço teste automático nele, tá? Você percebe que quando o sistema fica grande, isso sai do controle, assim, entendeu? Chega uma hora que explode lá em qualquer lugar, explode um erro e o ruim é que acontecer isso na hora da execução é muito imprevisível, assim, é muito ruim. A outra coisa que eu percebo claramente é que eu, por exemplo, para o JavaScript eu uso um editor de texto simples como esse Sublime aqui. Sublime é um editor de texto comum, então. Aí você diz, mas André, por que você usa o Sublime? Você não usa um ambiente integrado como o Eclipse? Eu já usei o Eclipse para trabalhar com o JavaScript, já usei outros ambientes, assim, ele não consegue ajudar muito. Mas por que ele não vai ajudar muito? Porque é assim, por exemplo, sei lá, eu escrevo D. Certo? Como é que ele vai saber quais são os métodos de D? D não tem tipo, então ele não tem como saber quem são os métodos do Sublime de D. Ah, mas será que ele não pode olhar que você instanciou D na classe da Oriana? Isso, para fazer isso, ele teria que analisar o código, tá? E já foi provado na computação que você analisar o código é um problema que você não consegue tratar em tempo computacional hoje em dia razoável para saber o que aconteceu. que isso seria, tá certo? Sem contar que no meio do caminho pode ter um IF e aí o ambiente teria que saber se o IF for tal, vai acontecer isso, quer dizer, é impossível o sistema analisar o código e saber exatamente com quem que D vai ficar na história. Então, ele não consegue te ajudar, simplesmente, porque ele não sabe, D pode ser qualquer coisa. Então, ele não tem como, na hora que você dá D, ponto, ele não tem esses métodos aqui, não tem como saber, tá? A mesma coisa, o parâmetro, certo? Então, assim, você vai ter pouco suporte do ambiente computacional para te ajudar a fazer as coisas, porque a linguagem, por ser muito flexível, não há muita coisa preditível, né? Que você consiga prever nela, tá? Então, eu estou fazendo essa abordagem aqui, não é para dizer para vocês, assim, usem JavaScript, não usem JavaScript, façam isso, não façam isso. Muitas vezes, a decisão não tem a ver com a linguagem em si. Por exemplo, por que eu hoje estou usando JavaScript? Eu não escolhi JavaScript por causa da linguagem, tá? Eu escolhi JavaScript porque eu queria fazer um negócio que rodasse nativamente na web, e ele é a melhor solução, não tem comparação, assim, ele é excelente para fazer isso. E aí, eu estou usando ele, tá? Então, às vezes, você não tem escolha mesmo, né? Mas, se a gente fosse analisar, assim, usar ou não, essas linguagens mais flexíveis, Por exemplo, o Python também está bastante em voga, o Python também tem uma estrutura desse gênero, né? E em ambientes como o Jupyter, que é tudo interpretado, o Python ganha de 10 de um Java, por exemplo. Você vê que o Java, a gente meio que tentou simular o uso no Jupyter, né? Funciona, até um certo ponto, tem umas coisas que funcionam, mas tem umas coisas que ficam bem estranhas, porque, na verdade, ambientes interativos foram feitos com linguagens mais livres, né? Como o Python, como o JavaScript, o JavaScript não roda no Jupyter, mas se rodasse, cairia bem também. Né? Então, é isso. Eu não sei se ficou clara essa... Vocês querem fazer perguntas, né? Vocês querem ver mais coisas do JavaScript? O JavaScript tem milhares de coisas que você consegue ir fazendo aqui. professor, o JavaScript, ele tem como Python meio que promessas de tipagem que você pode fornecer os parâmetros das funções? Ah, então, essa é uma excelente pergunta. Quem é que perguntou isso? Deixa eu voltar aqui para a tela, vou parar. Ah, Tiago. Tá, não, é que eu não estava vendo a tela. olha só, eu não sou um super especialista em JavaScript, tá certo? O JavaScript, ele mudou muito ao longo dos anos, tá? A primeira vez que eu ensinei JavaScript, não existia class, por exemplo, tá? O JavaScript não tinha class no passado, tá? Você tinha que fazer uma... um arranjo usando o protótipo de função, não sei o quê, era muito complexo, cara. A primeira vez que eu dei aula de JavaScript foi em MC320, isso já em 2015, eu acho, ou antes disso, e era muito complexo eu trabalhar com JavaScript. Aí o JavaScript tem evoluído muito rápido, assim, o JavaScript mudou bastante. Por exemplo, uma das coisas que me deixou bem feliz foi essa coisa de ter classe, sabe? Esse let que controla mais as variáveis, tem várias coisas que ele tem agora. Tem coisas que eu, francamente, ainda não sei usar em JavaScript, tá? Então, eu não sou a última referência de JavaScript para essa pergunta. O que eu posso dizer é, eu acho que a versão que a gente tem, que é a mais comum do ano, não tem isso, tá certo? Mas eu tenho visto variações do JavaScript, tá certo? Que tem modificado algumas coisas. Tem um que eu acho que, inclusive, me falaram recentemente que eu não sei se é T, JavaScript, tal, que é um JavaScript que tem essa história de tentar tipar as coisas, certo? Eu não sei se alguém sabe, mas eu vi recentemente, mas o que eu tenho visto é que essas soluções, elas não estão incorporadas na linguagem kernel, central. Na verdade, eles são coisas que você vai passar por um pré-processador. Você escreve o código com uns tipos, não sei o que, Aí o pré-processador roda aquilo e gera um JavaScript sentido, né? Então, é isso que eu tenho visto, tá? Mas eu não tenho certeza se essa é a melhor resposta. Tem também o Node.js, né? Que roda o JavaScript fora do navegador, tá? E aí ele mesmo tem algumas mudanças que ele faz no JavaScript que eu não conheço, porque eu nunca usei o Node.js, tá certo? Apesar de se conhecer e tal, eu nunca usei, porque eu nunca tive vontade de usar o JavaScript do lado cego, tá? Nesse caso, eu prefiro usar Python ou Java do que usar JavaScript. Eu acho que o JavaScript já está bom rodar ele só no cliente, tá? Mas isso é uma opinião pessoal, assim, tem muita gente que adora o Node.js e fala maravilhas dele, mas eu nunca usei. E eu acho que talvez o Node.js tenha alguma coisa para isso, mas eu não tenho certeza. Tá? Então, é, é, eu não sei dizer o certo se eu tenho isso, mas esse conceito que você está falando de promessa, de tipo, também é um conceito que eu não conhecia, nem mesmo no Python. Eu não sou, assim, a linguagem que eu mais conheço na verdade é o Java, apesar de eu criticar bastante o Java hoje em dia, é a que eu mais conheço profundamente, assim. As outras duas, JavaScript e, e, sempre fui usuário, mas nunca precisei dar aula disso, assim, aula para valer, né? JavaScript mesmo, eu dei aulas pequenas, assim, eu nunca dei um curso completo. Eu nunca precisei me aprofundar o suficiente, assim, entendeu? Então, é, eu não cheguei a pesquisar mais a fundo, eu não sei se é do ambiente que eu estou usando, mas eu estava, tentando voltar a programar um pouco em Python, eu vi que tem, existem modos de você declarar as variáveis nos parâmetros e colocar para elas determinados tipos que elas podem receber. Hum, então, uma das coisas interessantes, tanto no JavaScript quanto no Python, que é diferente do Java, é que eles te dão uma flexibilidade muito grande para mudar a própria linguagem, praticamente, né? assim, eu não digo mudar a linguagem porque isso é exagerado, porque tem coisas que você não vai conseguir fazer, como mexer na sintaxe e tal, mas tem umas coisas, por exemplo, no Python tem o famoso Pandas, né? Eu não sei se vocês já mexeram no Pandas, né? Mas, cara, é impressionante o que eles conseguiram fazer com o framework, tá? É quase que uma extensão da linguagem, assim, então, no Pandas tem umas coisas tipo, você pega lá um vetor, multiplica por um número, ele multiplica todos os elementos do vetor por um número, ele faz umas coisas assim que eu fiquei impressionado com o cara conseguir fazer aquilo. Então, eu não sei exatamente, essa coisa de promessa de tipo, eu nunca mexi, nem em Python também. Então, eu não sei, eu não duvido que alguém possa até ter estendido mesmo, na forma de, sei lá, um framework, um negócio, ou, é o que a gente chama, um pré-processamento. Ou pode ser que tenha na linguagem mesmo, eu não sei, eu não sei, isso eu, eu, eu não tenho conhecimento suficiente de Python, né? Mas isso leva a gente para esse ponto, que é assim, a gente tem que aprender a julgar o contexto, a gente não pode ficar muito feliz dizendo assim, ah, eba, vou usar o Python porque ele não vai me dar mais aquele, aquela canseira que o Java me dá. Ah, tudo bem, mas assim, a gente tem que pensar que o Java também é bastante usado, né? O Android é todo Java, é, o Java ainda é, eu não sei se ainda está sendo líder, assim, mas ela liderou por muito tempo, desenvolvimento, então ela é uma linguagem ainda bastante usada e as pessoas não usam porque ela é bonitinha, usam porque ela, ela dá conta do recado dela, né? É que os tempos vão mudando, né? Eu não me apego ao passado, assim, mas quando eu, quando eu peguei o Java a primeira vez, para mim era uma coisa maravilhosa, assim, eu usei, eu defendi, eu usei o Java por muito, muito tempo, assim. É, eu não acho que o Java esteja vencido, eu acho que tem lá o espaço dele ainda que vai durar por muito tempo, talvez bastante mesmo, assim, porque é isso, né, para esse tipo de desenvolvimento muitas vezes é importante ter isso, principalmente, porque eu tenho visto assim, né, se você não faz a linguagem, é, obrigar a pessoa a fazer algumas coisas, como o Java faz, às vezes, você tem um espaço, o Java escrito é um lugar para isso, tá? para programadores bizarros, assim, entendeu? Então, em JavaScript não é incomum você pegar um framework, um negócio, que na hora você vai ver como o cara fez, e diz assim, meu Deus, alguém já proibiu esse cara de codificar, entendeu? E, às vezes, é porque o JavaScript permite também, né? Então, por exemplo, teve uma época que tinha uma moda, eu não sei se ainda é usado, porque eu parei de usar esses frameworks, né, mas tinha o, tem uns frameworks famosos como o jQuery do JavaScript, né? E aí teve uma época que eles, eles usavam muito essa coisa da função global, né? Que é essa que eu acabei de usar para vocês, que eu recomendo vocês não usarem isso. Hoje em dia, por exemplo, você pegar meu código, não tem nenhuma função assim. Tudo fica dentro de classe, no meu código, né? Eu acho isso muito importante, mesmo em JavaScript. Mas, aí, o jQuery, ele tinha uma função que ele chamava de sustenido, assim, que era uma função global, assim, que fazia mil coisas, certo? E aí, eu me lembro que isso ficou na moda, o pessoal adorou isso e outros frameworks usaram a mesma função. E aí, você importava dois frameworks, eles entravam em conflito, né? Porque a função era o mesmo nome, e aí, o JavaScript passou um tempo que você não conseguiu usar dois frameworks juntos, assim, porque era louco, assim, sabe? Então, realmente, assim, o JavaScript, ele não foi feito para fazer isso que a gente está fazendo. Ele está evoluindo para tentar atender uma demanda que surgiu porque ele era o cara que estava ali, né, de frente, assim. mas... É assim, não é uma linguagem para isso, né? Eu acho, assim. Eu acho que até o Python, mesmo o Python sendo livre de tipagem, né, sendo tipagem fraca também, o Python, então, ele tem mais estrutura para o sistema grande do que o JavaScript tem. Eu não acho que o JavaScript seja preparado para isso. Ele está sendo adaptado, mas, assim, se você estiver num contexto em que todo mundo está disciplinado, todo mundo usa teste automático, pode ser que o JavaScript seja maravilhoso, mas você teria que disciplinar a galera muito fortemente, né? Porque você vê, assim, ah, sei lá, você está lá fazendo código para uma galera e fala assim, não usa a função fora de classe. Então, se o cara usar o JavaScript, vai deixar. Tem muita gente no WhatsApp. E é isso, tá ligado? Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, professor, é que se, onde achar material, porque, tipo, eu estava vendo os livros que o senhor recomendou e, tipo, os preços deles são um pouquinho elevados. Quais livros que eu recomendei para o quê? No último vídeo que o senhor postou, que o senhor estava falando sobre design patterns, eu fui ver o aquele livro, era bem caro. O livro da Gangue dos Quatro está muito caro? Está. Não é mesmo? Você tem que tomar cuidado, porque, inclusive, recentemente, a galera lançou um... Deixa eu só... Tem mais alguém... Deixa eu só parar a gravação aqui se ninguém for mais perguntar sobre isso. Alguém quer perguntar sobre isso mais, sobre o assunto? Que aí eu paro a gravação e a gente entra no... No off-topic. Tá. Então eu vou parar aqui. Porque não fica uma gravação com um debate que... não é mesmo?